É incrível, nada desvia um destino Hoje tudo faz sentido E ainda tanto aprender E a vida tão generosa comigo Veio de amigo a amigo Me apresentar a você Paralisa com seu olhar Monalisa Seu quase rir Ilumina Tudo ao redor Minha vida Ai de mim Me conduza Junto a você Ou me usa Pro seu prazer Me fascina Deusa com arte Menina Não se prenda A sentimentos antigos Tudo que se foi vivido Me preparou pra você Não se ofenda Com meus amores de antes Todos tornaram-se ponte Pra que eu chegasse a você Paralisa Paralisa Com seu olhar Monalisa Seu quase rir Ilumina Tudo ao redor Minha vida Minha vida Ai de mim Ai de mim Me conduza Junto a você Ou me usa Pro seu prazer Me fascina Deusa Deusa com arte Deusa com arte Menina Paralisa Com seu olhar Monalisa E ao fazer rir Ilumina Tudo ao redor Minha vida Ai de mim Me conduza Junto a você Ou me usa Pro seu prazer Me fascina Deusa com arte Menina Me fascina Deusa com arte Menina Lu disclosure Eu sou Eu sou A CIDADE NO BRASIL 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 Para me completar Ela une o mar com o meu olhar Ela só precisa existir pra me completar Vai! Ela une o mar com o meu olhar Ela só precisa existir pra me completar Une o meu viver com o seu viver Ela só precisa existir pra me completar Ela une o mar com o meu olhar Ela só precisa existir pra me completar Ela só precisa existir pra me completar Ela só precisa existir pra me completar Que couro lindo! Valeu! Din-tê-ru-rin-dê-ru Din-tê-ru-rin-dê-ru Faz um tempão Que eu não dou prégua ao meu coração É você o meu lugar Quando tudo por um fio está Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Din-tê-ru-rin-dê-ru 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 Din-tê-ru Din-tê-ru-rin-dê-ru Din-tê-ru 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 A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente, de tarde invade Transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar Todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente, de tarde invade Transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré A saudade é que nem maré A saudade é que nem maré Eu adoro andar no abismo Numa noite frio de perseguição Saltando entre os edifícios Vi você Em poder de um fugitivo Que cercado pela polícia Te fez refém lá nos precipícios Foi paixão a primeira vista Me joguei de onde o céu arranha Te salvando com a minha teia Prazer me chamam de Homem-Aranha Seu herói Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês No peculhado ajeitando a antena da TV Acordava a noite inteira Pra minar PP Chega de bandido pra brindar De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Chega de assalto pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa sua ingênua sedução Que me pegou na teia Eu estou na tua teia Eu adoro andar no abismo Numa noite viril de perseguição Saltando entre os edifícios Vi você Em poder de fugitivo Que cercado pela polícia Te fez refém lá nos precipícios Foi paixão a primeira vista Me joguei de onde o céu arranha Te salvando com a minha teia Prazer me chamam de Homem-Aranha É seu herói Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês No telhado Ajeitando a antena da TV Acordado a noite inteira Pra minar, bebê Chega de bandido pra prender De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Chega de assalto pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa sua ingênua sedução Que me pegou na teia Eu estou na tua teia Chega de bandido pra prender De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Nem um grande golpe pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia Você na minha teia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa sua ingênua sedução Que me pegou na teia Eu estou na tua teia Eu estou na tua teia Eu estou na tua teia E eu estou na tua teia Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda a leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos num só Sempre que eu me vejo perdido Une amigos ao meu redor Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Une o meu viver Com o seu viver Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Ela une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Oh, no Oh, no, 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 no Ela só precisa existir Ela está Everything Nara Eu adoro andar no abismo Numa noite viril de perseguição Saltando entre os edifícios Vi você Em poder de um fugitivo Que cercado pela polícia Te fez refém lá nos precipícios Foi paixão a primeira vista Me joguei de onde o céu arranha Te salvando com a minha teia Prazer me chamam de Homem-Aranha Seu herói Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês No telhado ajeitando a antena da TV Acordado a noite inteira Pra mim na TV Chega de bandido pra prender De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Chega de assalto pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia Você na minha teia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa subingênua sedução Que me pegou na teia Eu tô na tua teia Eu adoro andar no abismo Eu adoro andar no abismo E você Em poder de um fugitivo Encercado pela polícia Te fez refém lá nos precipícios Foi paixão à primeira vista Me joguei de onde o céu arranha Te salvando com a minha teia Prazer me chamam de Homem-Aranha Seu herói Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês No telhado No telhado ajeitando a antena da TV Acordado a noite inteira pra ir na TV Chega de bandido pra prender De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Chega de assalto pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa sua ingênua sedução Que me pegou na teia Eu tô na tua teia Chega de bandido pra prender De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Tenho um grande golpe pra impedir Seja em Brasília ou aqui Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa sua ingênua sedução Que me pegou na teia Eu tô na tua 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 teia A CIDADE NO BRASIL Hoje eu tive medo de acordar de um sonho lindo, Garantir, reter, guardar essa esperança. Ando em paraísos, descaminho os precipícios, Ao seu lado eu vejo que ainda sou uma criança, Sensível demais, eu sou um alguém que chora, Por qualquer lembrança de nós dois, sensível demais, Você me deixou e agora, como dominar as emoções? Quando vem à tona, todo o amor que está por dentro, Chamo por teu nome em transmissão de pensamento, Longe a sua casa vejo a luz do quarto acesa, Não tem nada quando vaza que segure essa represa, Sensível demais, eu sou um alguém que chora, Por qualquer lembrança de nós dois, sensível demais, Você me deixou e agora, como dominar as emoções? Rarê, rarão, 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 rarão Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Faz um tempão Que eu não dou trégua ao meu coração É você o meu lugar Quando tudo por um fio está Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar Todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar Todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Faz um tempão Que eu não dou asas As asas a mim me moçam Passear, distrair E me achar lá no fundo de ti A saudade bateu Foi que nem maré Quando vem de repente De tarde invade Transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré Cadê? A saudade bateu Foi que nem maré Quando vem de repente De tarde invade Transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir De voltar todo dia De voltar todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor A saudade bateu Foi que nem maré Quando vem de repente De tarde invade Transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré 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 Amém. 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 Domino o seu cor é tornar a nascer Violeta e azul, outro ser dos tuquereres Não vai desportar lilás Cor do mar, ceda cor de batom Arco-íris, Crepon, nada vai desbotar Brinquedo de papel macho Arco-íris, Crepon, nada vai desbotar Brinquedo de papel macho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto